Fala Runners, beleza? Eu sou o Remy e esse é o canal Fortelec, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o Danielzinho, sobre o grande efeito que ele fez lá em Valência. Ele na sua terceira maratona, a segunda maratona que ele concluiu, ele já conseguiu a segunda melhor marca de todos os tempos do Brasil. Apenas 5 segundos acima da marca de Ronaldo da Costa, que na época ele foi o recordista. Então, ele é muito jovem, ele tem tudo para ser o novo recordista nacional. E quem sabe, sendo otimista, um recordista mundial dessa prova. Então, nessa prova em Valência, ele chegou em nono lugar. Valência tem se mostrado que é uma prova muito rápida. Tanto a maratona quanto a meia-maratona, a gente já teve várias quebras de recorde mundial na meia-maratona. Na maratona teve várias quebras de recorde também, não mundial, mas vários recordes nacionais caíram. Por exemplo, o recorde da maratona argentino, que fazia muito tempo que ele não era quebrado. O recorde nacional também, da Espanha, também ele foi quebrado. Então, é uma prova que os corredores estão começando a pegar a gosto. Tem se mostrado uma prova rápida. E que tem grandes chances de ser uma prova quebradora de recordes. Assim como o Berlim também é. O Danielzinho, ele chegou 5 segundos acima do recorde nacional. E 1 minuto e 1 acima da marca do vencedor da prova, né? Do Laurence e Cherono. Mas, será que não dava para ele ter forçado um pouquinho e tentado tanta quebra de recorde quanto vencer a prova? A gente vai ver que na prática não é tão fácil assim. A gente tem que lembrar que são 42 quilômetros. A gente está falando de atletas de alto nível, em que eles estão 100% ou próximo disso, da sua intensidade máxima. Então, ajustar um pouquinho. Estão correndo na faixa de, em média, 20 quilômetros por hora. Correr a 20,1 quilômetros. É um esforço considerável para eles fazerem. O Daniel chegou 1 minuto e 1 segundo atrás do primeiro colocado. Para ficar mais fácil de vocês mensurarem, na prática, isso daria em torno de mais ou menos uns 350 metros de distância. Então, quando o Keniano cruzou, o Daniel estava em torno de 300 e poucos metros de distância da linha de chegada. Para vocês terem uma noção, o pace médio do Daniel foi de 2 minutos e 59 segundos. Já o do nosso vencedor, do primeiro colocado, foi de 2 minutos e 58 minutos. Um segundo por quilômetro pode parecer pouco, mas, tratando-se de atletas profissionais, são pequenos detalhes que fazem a diferença entre você vencer ou perder em uma prova. Mas, talvez, vocês ainda estejam insistindo e perguntando. Será que nem no último quilômetro não teria aquele gás, aquela energia a mais para você estar acelerando e tentar quebrar, buscar pelo menos os 5 segundos que ficou atrás do recorde nacional? Então, vamos pensar, esses 5 segundos, no último quilômetro, se ele estava com uma média de 20 km por hora, ele tinha que estar com uma média, no último quilômetro, de 20,6 km por hora. Quem corre sabe, você corre em uma prova, se você tem uma velocidade média de 14 km por hora, você aumentar, mesmo que seja em 1 km para 14,5, a chance de você quebrar, não conseguir, e você não terminar esse quilômetro ou diminuir muito, quebrar nesse quilômetro, é muito grande. E temos que lembrar uma coisa, a prova de Berlim, os últimos recordes da maratona sempre aconteceram em Berlim. Então, é a nossa prova quebradora de recordes. Ronaldo da Costa, ele teve seu recorde em Berlim, sua melhor marca foi em Berlim. É uma prova mais rápida. Valência também é uma prova que não tem um grau de dificuldade tão grande, mas é mais difícil que Berlim. Então, o Daniel tem tudo para ser, daqui a um tempo, o nosso próximo recordista da maratona, recordista nacional. E, se tudo der certo, também ser o recordista mundial. Assim como eu tinha dito lá naquele vídeo, falando que ele tinha chances, realmente ele tinha chances, a gente viu que ele chegou perto, um minuto, deu um distanciamento de nove colocações, mas é pouca coisa. Como a gente falou, são detalhes, vários detalhes que fizeram a diferença. O corredor mais experiente conseguiu se sagrar campeão. Confesso que, além da análise técnica, usei o coração também pela minha torcida, porque eu realmente gostaria que ele tivesse ganho, tivesse chego entre os três primeiros. Mas ele é novo, ele tem muito chão, ele é um corredor, tem esse ímpeto mais agressivo de ir para cima. E isso, para quem gosta de assistir, é muito legal. Então, vamos colocar aqui um comparativo, um quadro comparativo entre o Daniel e o Alanis Chirono, que foi o grande campeão da prova. Para vocês terem um comparativo dos cinco quilômetros, nos dez quilômetros, na meia maratona, nos quarenta quilômetros e o tempo final que cada um teve. Como vocês podem ver, no começo da prova, eles estavam sempre muito próximos. Aí, o Quineano se manteve mais constante e o Daniel teve uma leve quebra no seu ritmo. Essa leve quebra, como a gente já falou e repete mais uma vez, detalhes, pequenos detalhes, que vão fazendo essa diferença. Mas o Daniel está no início da carreira, ele vai se lapidando, e quanto mais experiência, mais bagagem ele vai tendo, menos erros e menos mais detalhes ele vai trazendo para as suas próximas performances. A gente não está falando de mim, de provavelmente você, que é um corredor normal. A gente está falando de corredores profissionais. Aqueles corredores que, além da parte física, a mente deles é diferenciada. Eles têm um algo a mais. E o que o Daniel fez depois que ele concluiu a prova? Ele ficou uns dias em Valência e depois ele voltou para o Brasil e voltou para casa? Não, ele foi para Nairobi, lá no Quênia. E ele não tem familiar lá. O que será que ele foi fazer lá no Quênia? Então, esse garoto ainda vai dar muito orgulho para a gente. Então, vídeo rápido falando da prova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho